A Bimotor de Lisboa deixou a sua residência nos restauradores e mudou-se para o Centro Comercial Arieiro. Com o intuito de servir melhor os seus clientes, a Bimotor põe à sua disposição uma vasta oferta a nível de vinil, CDs, merchandise, equipamento de som, luz e imagem, soluções de aluguer de equipamento e ainda cursos de DJ e produção. Bom, estamos aqui na Bimotor em Lisboa com o Paulo, o DJ Deluxe. Paulo, como é que esta nova passagem aqui para o Arieiro, como é que está a correr? Dentro das expectativas, isto é uma loja que tem um público muito específico e as pessoas dirigem-se, vão aos restauradores, dão com a loja fechada e pronto, entram em contacto para nós e nós informamos das novas instalações. Vocês, na verdade, são, digamos, a única loja em Lisboa, não talvez a única, mas a que se tem ainda especializado e continua a ter muitas novidades dentro do vinil. É um trabalho que as pessoas procuram, basicamente, a parte do vinil ou outras áreas? Continuamos a ter bastantes, felizmente, bastantes clientes old school, ainda dentro da linhagem do vinil. A Bimotor, que atualmente também está virada para outro tipo de mercado, um mercado mais técnico no que diz respeito a som e equipamento, concretamente para o alguerde de tudo o que é equipamento de luz. E também PA, queres-nos explicar um pouco como é que está agora esta nova viragem no mercado da Bimotor? Segundo as diretrizes, tanto da parte dos nossos managers, dos patrões, do Pedro Silva, do Filipe Silva, que estão na sede lá em cima, em Santa Maria da Feira, andamos a tentar entrar no mercado, da parte da instalação, do aluguerde, montámos agora o Twins Lisboa, o antigo Alcântara Café. Rapidamente, como é que funciona o curso de DJ aqui na Bimotor? Basicamente, isso já o fazíamos na antiga loja dos restauradores, com menos condições, agora com este estúdio fantástico e bem equipado com o material topo. Temos dois professores, inclusive eu, em que damos uma breve abordagem, desde como se monta o marraque, o que é os cabos, o que é um crossover, portanto tudo o que é, não só a parte técnica, mas sim a outra parte técnica antes do DJing. Fora de Lisboa, podes encontrar lojas Bimotor em Santa Maria da Feira, Albufeira, Coimbra, Porto e Braga. Estas duas últimas, igualmente, com novas instalações. Tchau, tchau.